ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Professores param as atividades e fazem manifestação por melhores salários em frente à Arena da Amazônia. Galpões do Boi Bumba garantidos são interditados em Parintins por falhas nos contratos de trabalho. Polícia apreende 200 quilos de drogas e armas em condomínio de luxo na Ponta Negra. Bandidos rendem vigilante e roubam escola no Alvorada 1. Os criminosos levaram o revólver calibre .38 e o colete balístico do vigia e fugiram. Obras atrasadas deixam crianças sem creche na capital. E mais violência contra idosos preocupa a polícia. Casos de maus tratos são investigados na colônia Antônio Aleixo. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Professores das redes municipal e estadual de ensino fizeram uma manifestação hoje pela manhã. Foi em frente à Arena da Amazônia e eles reivindicaram melhores salários. Na escola estadual Solo de Lucena, salas vazias e alunos sem aulas. Alguns professores informaram que não viriam por conta da paralisação, mas nós viemos para verificar se teria aula mesmo porque nem todos confirmaram. A paralisação pegou alguns estudantes de surpresa. Com a paralisação, os professores da rede pública e estadual trocaram as salas de aula pelas ruas. Desde cedo, eles se concentraram em frente à Arena da Amazônia. Os professores protestavam com cartazes apitos. Alguns até usavam o nariz de palhaço. Eu sou professora desde 1968. Naquela época, nós ganhávamos igual um juiz. Hoje a gente não ganha 2% do juiz. Outros eram irônicos. A gente tem, na verdade, que se fazer em 3, né? Trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para poder levar uma vida mais digna. A pauta de reivindicações dos professores tem 14 itens. 20% de reajuste salarial seria sem atraso e sem parcelamento. Nós temos também a imediata convocação e nomeação dos professores concursados 2014, justamente porque as escolas estão precisando de professores em diversas disciplinas. Eles pedem ainda o plano de saúde e também reclamam de assédio moral nas redes de ensino. Sobre as reclamações da rede municipal, a secretária da Semed, Katia Chuaikar, que está há dois dias no cargo, disse que não foi procurada para conversar. A gente se colocou muito ao lado dos professores, eu como professora, como parceira, aberta ao diálogo. Nenhuma reunião foi solicitada comigo. Quase dois mil professores participaram da manifestação, além de membros de movimentos sociais que apoiavam a paralisação. Com a paralisação dos professores, pelo menos 500 mil alunos de escolas municipais e estaduais ficaram sem aula hoje aqui na capital. E se as reivindicações da categoria não forem atendidas, há possibilidade de greve. Passavam das nove horas da manhã, quando os manifestantes interditaram a Avenida Constantino Nery. A chuva, a luta continua! Agentes do Manaus Trans tentavam controlar o trânsito. Mas depois os professores seguiram pela avenida e complicaram ainda mais a situação. Os motoristas dividiam opiniões. Eu acho que todas as classes deveriam estar aqui, somando, não só os professores. Assim como eles têm direito, nós também temos, nós temos direito de ir e vir. Assim como eles estão buscando também, eles têm os direitos que eles fazem para nós passar. Aos poucos, o trânsito foi liberado. A paralisação segue até amanhã. Os professores prometem acampar em frente à sede do governo e da prefeitura na Avenida Brasil até que tenham uma resposta sobre as reivindicações. Em nota, a Seduc informou que 49 escolas tiveram as aulas suspensas por conta da falta de professores. Ainda segundo a Seduc, 1.700 profissionais não compareceram às atividades no dia de hoje. Uma reunião para discutir as reivindicações da categoria entre o governador e a liderança sindical está marcada para o início do próximo mês. Uma escola foi roubada ontem à noite no Alvorada 1. O vigilante foi rendido. A repórter Priscila Gama traz as informações. Olá, Priscila. Olá, Marcela. O assalto aconteceu nesta escola estadual Senador Severiano Nunes por volta das 8 da noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, três homens vestidos de camisa branca e calça jeans chegaram a pé e renderam o vigilante Juarei Saraiva, de 55 anos. Os criminosos levaram o revólver calibre .38 e o colete balístico do vigia e fugiram. Eu conversei com uma testemunha que também trabalha na área e ela conta que não é a primeira vez que a categoria é vítima desses assaltos. Infelizmente, esse tipo de fato não é a primeira vez que ocorre. Não nesse colégio. Em outros recintos, a nossa categoria, infelizmente, é muito ameaçada pela questão de trabalhar com armamento. A gestora da escola informou que ainda não foi identificado se os suspeitos estudam no colégio, porque muitos alunos ainda frequentam a escola usando camisa branca e calça jeans. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos e a polícia vai usar as imagens das câmeras de segurança da escola para investigar o caso. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. Daqui a pouco, a polícia apreende 200 quilos de droga em um condomínio de luxo na Ponta Negra. E ainda faltam creches na capital e as que estão em construção vão ser entregues com atraso. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho